O Senhor, o Senhor, com o coração, enquanto há tempo em sua direção Clame por Ele, com fé e ardor, Ele é a resposta, Ele é o amor Enquanto se pode achá-Lo, vamos clamar, nos brata o tempo em sua direção Clame por Ele, com fé e ardor, Ele é a resposta, Ele é o amor Enquanto se pode achá-Lo, vamos clamar, nos braços do Pai, vamos descansar Ele está perto, pronto a ouvir, em cada súplica Ele vai nos conferir Nos dias de sombra, em meio a dor, a luz do Senhor traz paz e fervor Clame, confie, não hesite em buscar, a presença divina nos faz renovar Enquanto se pode achá-Lo, vamos clamar, nos braços do Pai, vamos descansar Ele está perto, pronto a ouvir, em cada súplica Ele vai nos conferir Nos dias de sombra, em meio a dor, a luz do Senhor traz paz e fervor Clame, confie, não hesite em buscar, a presença divina nos faz renovar Nos dias de sombra, em meio a dor, a luz do Senhor traz paz e fervor Clame, confie, não hesite em buscar, a presença divina nos faz renovar Nos dias de sombra, em meio a dor, a dor, a luz do Senhor traz paz e fervor Clame, confie, não hesite em buscar, a presença divina nos faz renovar Nos dias de sombra, em meio a dor, a luz do Senhor traz paz e fervor Clame, confie, não hesite em buscar, a presença divina nos faz renovar Se a noite chegar e a esperança fraquejar Lembre-se, irmão, Ele está a nos guiar Um clamor sincero, um coração aberto O Senhor está aqui, sempre perto Enquanto se pode achá-lo, vamos clamar Nos braços do Pai, vamos ver, descansar Ele está perto, pronto a ouvir Em cada súplica, Ele vai nos conferir Busque a noite chegar e a esperança fraquejar Lembre-se, irmão, Ele está a nos guiar Um clamor, um clamor sincero, um coração aberto O Senhor está aqui, sempre perto, perto Enquanto se pode achá-lo, um coração aberto Enquanto se pode achá-lo, vamos clamar Nos braços do Pai, vamos descansar Ele está perto, pronto a ouvir Em cada súplica, Ele vai nos conferir Ele vai nos conferir Filho Busquei o Senhor Com fé, sem temor Ele é o caminho E aí E aí E aí